E aí, galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Caio é um garotinho de 13 anos que gosta de xadrez, cubo mágico, tênis de mesa e futebol. Mas quando entra em sala de aula, é movido por outra paixão. A minha matéria favorita é matemática e as que mais estudos são física e química, porque elas caem no ITA e no ITA essas duas são bem pesadas e eu vou fazer ano que vem o concurso. O ITA que o Caio quer fazer é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das mais renomadas instituições de ensino do país. Por sua apetidão com os livros, Caio pulou três séries do ensino fundamental e hoje cursa o primeiro ano do ensino médio, na escola particular Farias Brito, em Fortaleza. O menino nasceu no Rio, mas atualmente mora na capital cearense. Ele é um aluno diferenciado, é um aluno que para a idade dele realmente é algo raríssimo de se ver. Porque particularmente nós aqui que trabalhamos com isso, treinamos realmente alunos de ponta, alunos avançados, mas nunca tivemos um aluno tão jovem com o conhecimento que o Caio tem. Com tanto conhecimento, Caio já está a um passo da universidade. Ele passou em primeiro lugar no curso de administração no vestibular da Universidade Estadual do Ceará e também foi o primeiro colocado na Escola de Preparação de Cadetes de Minas Gerais. Além disso, foi o único medalhista de ouro na Olimpíada de Matemática, voltada aos estudantes do ensino médio e fundamental, e que teve a participação de alunos de 12 países. Primeiro, é importante estudar com qualidade, não com quantidade, e também é bom você deixar o celular muito cômodo, porque muitas vezes o celular se concentra, você começa a pesquisar alguma coisa, mandar mensagem, e aí você não consegue aprender da forma adequada. Caio estuda pela manhã e à tarde e ainda faz curso à noite, mas sempre arruma um tempo para brincar. É muito gratificante, porque a gente vê o tanto que ele luta, que ele se dedica, que ele corre atrás. Deus sempre mostrou o caminho para a gente, o caminho a seguir com ele, os passos que a gente tinha que dar sempre, e graças a Deus até hoje tudo deu certo. Todos esses gênios que nós tivemos, eles foram construídos ao longo do tempo. É uma junção de aptidão, com um apoio familiar, com uma boa estrutura da escola, professores qualificados, material qualificado, uma estrutura de apoio. Então, é uma série de pequenos detalhes para ajudar e corroborar para que aquele aluno tenha um bom desempenho. O garoto, mestre na arte de fazer contas, quer ser magistrado no futuro.